O anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Amado, amada, o que é que estava acontecendo aqui? Aqui tem a história de um homem chamado Gideão. Eu vou tentar contar a você essa história da maneira mais simples possível. O povo de Deus estava em pecado, vivendo muitas perseguições, humilhações. E agora Gideão, ele recua, ele tem medo de enfrentar os problemas. Ele acha que as coisas vão continuar do mesmo jeito, para sempre. Ele se sente ali dominado pelos inimigos. Tudo que eles plantavam, eles não colhiam porque os inimigos vinham, roubavam tudo, tomavam tudo deles, só deixavam eles comerem para viver. Eram pessoas que trabalhavam, trabalhavam, mas sempre eram saqueados pelos inimigos. A Bíblia diz que os inimigos, midianitas, amalequitas, eu vou chamar de inimigos, para ficar mais simples. Os inimigos vinham e tomavam tudo. Não deixavam nada para os israelitas. Não deixavam uma vaquinha, um jumentinho. Está lá em Juízes, capítulo 6, versículos de 1 ao 14. Escuta essa palavra aqui, que ela é para você. Certo dia, Gideão estava malhando um trigo num tanque de prensar uvas. Na sua Bíblia pode estar no lagar. É um tanque que não era para malhar trigo. Por que, Clarissa, que Gideão estava nesse lugar? Ele estava fazendo uma coisa num lugar que não era para fazer. Porque ele estava escondido. O trigo era malhado num lugar chamado eira. Que era um espaço amplo, um espaço arejado. E agora Gideão vai malhar o trigo no lagar. Que era um lugar escondido. Porque ele vivia escondido dos midianitas. Ele pegava o trigo e ia esconder. Porque se ele fosse para a eira, os inimigos iam ver e iam roubar o trigo. Então ele agora estava escondido. Para garantir ali um pouco de comida, de sobrevivência para a sua família. Imagine sete anos nessa luta, nessa peleja. Sete anos de sofrimento. Sete anos, meu irmão. Minha irmã é muito tempo. Muito tempo. E olha, quando o tempo passa... As coisas vão se complicando mais, não é verdade? Me parece que o tempo tem uma capacidade grande de nos roubar a esperança. A gente vai se acostumando. Não é assim? A gente vai se acostumando. Opa! Está difícil. Aí, primeira semana, a gente luta, luta, luta. Segunda, terceira. Passou um mês, passou um ano. A gente, poxa, não vai acontecer mais nada. Já lutei tanto. Passa dois anos. A gente vai se conformando com aquilo. E a gente começa a preferir se esconder. Porque é mais confortável. É mais confortável comer um trigozinho que a gente foi lá para o lagar e dividiu com a família da gente. Do que dizer, vamos lá enfrentar esses inimigos. Por sete anos, por sete anos, por sete anos. Cansa, mano. Luta cansa. Enfrentar inimigo. Cansa demais. O desânimo chega. Gideon estava cansado de lutar. Eu quero te fortalecer com essa palavra. Te fortalecer com essa palavra. Você que está me ouvindo na Rádio Nova de Paz. Jesus está falando com você. E hoje ele te diz, meu filho. Minha filha. Eu não quero você se escondendo. Eu te chamei para guerrear. Eu te chamei para guerrear. Você precisa mudar a sua atitude diante dessa situação. Você não pode continuar neste desânimo. E aí o Senhor. O anjo do Senhor aparece a Gideão. Juízes 6 e 12. E diz a Gideão assim. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Agora imagine só. Imagine você. Sabendo que você está há sete anos escondido. Que você é um frouxo. Que você está lá. Os inimigos fazendo o que quer. E você nunca tomou iniciativa para nada. E chegou um anjo do Senhor chamando você de valente guerreiro. Aleluia. Aleluia. É porque Deus vê o que a gente não vê. Deus sabia que dentro daquele vaso tinha perfume. E Deus sabe o perfume que há dentro de você, minha filha. Deus sabe o perfume que há dentro de você, meu filho. Deus sabe quem você é. Você se acha frouxo. Mas Deus está dizendo não. Comigo você é corajoso. Você se acha incapaz. Deus está dizendo não. A gente vai junto. E comigo você é capaz. Você está dizendo. Eu vou ficar aqui me escondendo para o resto da vida. Mas Deus está dizendo. Pare de se esconder. A gente vai junto. Enfrentar esses inimigos. E juntos nós vamos vencer. Aleluia. Eita Deus. Eu imagino que agora Gideão olha para o anjo do Senhor. E olha para trás assim. Diz. Eu? Você está falando comigo mesmo? Veja o Senhor chegando aqui. E já dizendo Gideão. Eu quero te usar para derrotar os inimigos do povo de Deus. Mas primeiro você precisa sair desse esconderijo. Você não pode ficar se escondendo. Levanta-te. Levanta-te. Eu estou te chamando de poderoso guerreiro. Porque eu estou vendo o que você não vê Gideão. Amado. Amada do Senhor. Tem muita gente que está me ouvindo aqui. Que está com medo de enfrentar a vida. Com medo. O coração bate disparado. Está desenvolvendo problemas emocionais. Perigosíssimos. Enfrentou essa pandemia da pior maneira possível. Deixou absorver tudo que não presta. Na televisão. Nos noticiários. Ficou lá engolindo porcaria. É. Muita gente. Muita gente. Que já tinha problemas emocionais anteriores. Mas que nessa pandemia foi uma disparada. Jovens. Adolescentes. Mulheres. Homens. Tudo. Tudo. Não trabalhou a sua mente. Não buscou refúgio em Deus como deveria buscar. Não desligou a televisão. Não desligou o noticiário. Foi orar. Ficou lá. Ficou absorvendo tudo. Ficou doente. Mas Deus está dizendo. Eu sou a tua cura. Tem esperança para você. Não tem nada acabado não. Eu vou te curar minha filha. Chega para cá. Eu sou o ânimo. Aleluia. Eu sou limpeza na alma. Eu sou limpeza na mente. Essa palavra. Ela é água purificadora. E hoje ela passa aí na tua mente. Ela vai limpando. 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 Aleluia. Medo de enfrentar a vida. Ah, quantas pessoas estão assim. Desanimado. Deus está dizendo. Se apoie na sua fé. Te desligue dos seus sentimentos. Porque sentimento. Deus está te chamando para ser um ser espiritual e não sentimental. Deus está te chamando. Eu vou repetir para você ser um ser espiritual e não sentimental. Porque se você continuar se apoiando nos seus sentimentos, você vai prestar para nada. Você vai ficar assim escondido a vida inteira. Você não vai ter vontade de se levantar da sua cama. Repreenda a si mesmo os seus sentimentos e diga, Senhor, eu vou para a guerra. Porque o Senhor está comigo e do Senhor é a guerra. Você está entendendo aqui essa palavra que ela é para você? Lute contra suas vontades. Quando a gente fala em lutar contra si mesmo, a gente só pensa no pecado de adultério. Ah, aquela coisa toda, aqueles pecados clássicos, né? Não. Existem pecados dentro de nós. Essa letargia, essa preguiça espiritual. Esse desânimo. As nossas dores. E a gente vai ficar lá alimentando, adorando as nossas dores. Aleluia. Deus está dizendo, levanta-te. Levanta-te. Ah, Deus, mas eu estou sem força. Eu te ajudo. Você só precisa levantar. Daqui para frente eu cuido de você. E eu te ajudo a levantar, diz o Senhor. Confia, confia, confia. Ah, eu acho interessante aqui que Deus, Ele chega e diz, Gideão, deixa eu primeiro agora trabalhar um negócio aí na tua mente, Gideão. Porque tu está acreditando num monte de coisa que é mentira, Gideão. Deus está dizendo a você nessa manhã, filha amada, você está acreditando num tanto de coisa que é mentira. Você está acreditando que não vai. Ah, você está acreditando que tem essas limitações e por conta dessas limitações as coisas vão ficar do mesmo jeito. Você está acreditando que por conta disso, daquilo e daquilo, tudo o que eu planejei vai dar errado. Aleluia. Quando Deus chega para Gideão e diz, Gideão, deixa eu mudar aqui tua mente. Gideão questiona. Ele diz, Senhor, como que eu posso libertar Israel? Isso é uma missão muito grande para mim. Meu clã é o menos importante em Manassés. Eu sou o menor da minha família. Começou a falar tanta coisa para Deus, para o anjo. Sentia pequeno demais. Ele vinha de uma família muito simples. Ele achava que ele não podia fazer nada de especial na vida. Eita, Deus! Essa palavra tem endereço certo. E o Senhor, ele diz a você que você tem que se enxergar com os olhos da fé. Porque se você ficar se enxergando com os olhos materiais, como Gideão se enxergava, você vai passar o resto da sua vida malhando o trigo no lagar, no lugar que não é para malhar trigo. Você vai continuar passando o resto da sua vida escondido, com medo de enfrentar. Se você continuar se olhando com os seus olhos, você não vai ter uma história de triunfo, de vitória. Aleluia! Mas Deus hoje te chama. Você pensa que chegou nessa live por acaso? Você pensa que ligou o seu rádio por acaso? Que você está ouvindo essa mensagem por acaso? Deus está falando exatamente com você. E são milhares, é um exército do Senhor. Pessoas específicas que ele chamou hoje, nesse endereço, para dizer a você que você é um varão, uma varoa, valoroso, valorosa. Que você é uma poderosa guerreira. Ah, Deus, mas eu nunca fiz nada especial. Eu nunca me destaquei em nada. Senhor, mas eu fui uma aluna que eu tomava bomba. Já tomei bomba três vezes já. Eu só tirava nota baixa. Eu nunca tive um namorado, uma pessoa que me valorizasse. Eu sempre fui uma funcionária também. Rasteira, nunca fiz nada de importante nessa vida. Eu nunca conquistei muita coisa também. Meu irmão, meu irmão. Em nome de Jesus, repreenda essas palavras da tua boca. Lembre-se do que eu falei no início dessa mensagem. A nossa mente, ela mente para nós. Tem tanto perfume aí dentro de você. E que Deus vai aperfeiçoar, aperfeiçoar e aperfeiçoar para usar. Respire fundo agora e sinta-se especial. Varoa valorosa, mulher, você é especial. O diabo que se aproveita das nossas fraquezas. Você sabia que o diabo ele usa até as dores que a gente se diz? As dores físicas, físicas. E sabe se você tem alguma dor, dor na coluna? O diabo ele usa até isso para oprimir a gente, sabia? Para ficar lá no ouvido da gente. Ah, você vai ver que essa dor por resto da vida, isso dói demais. Você não vai ser feliz, você não consegue brincar com seus netos, você não consegue viver bem, você não consegue caminhar como as pessoas caminham. E você fica lá, se alimentando com aquilo, se alimentando, se alimentando. O diabo ele usa tudo de ruim nessa terra para acabar com a gente. E você não pode permitir isso sobre sua vida. O diabo ele usa também as suas fragilidades emocionais. Você que tem a autoestima baixa, você tem baixa autoestima. Porque as pessoas falaram que você não é ninguém. Porque, sabe, seu marido vive dizendo que você é uma péssima cozinheira, que você é uma péssima esposa, que você é uma péssima mãe. Em nome de Jesus, comece a se enxergar com os olhos da fé. Você é escolhida pelo Senhor, você é escolhida, você é escolhido. Não deixe o inimigo ficar te oprimindo com palavras contrárias. Blinde-se espiritualmente em jejum e em oração. Porque Deus vai te usar como ele usou o Gideão. Agora você precisa enxergar quem você é. Você precisa se reconhecer em Deus. Porque se você ficar olhando quem você é materialmente, você vai continuar sendo um zero ninguém. Você está entendendo? Enxergue-se em Deus. Olhe para você com os olhos espirituais. Olhe para você em fé, em fé, em fé, em fé. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Escuta aqui o que eu estou falando para você, porque tem muita gente dizendo que você é uma coisa e você não é. E você também anda dizendo algumas coisas para algumas pessoas que essas pessoas não são. Por exemplo, com seus filhos. E veja que isso traz um peso terrível, é triste. Mães que dizem aos seus filhos o tempo todo que eles são preguiçosos, que eles são indisciplinados, que eles não estudam, que eles não gostam de estudar, que eles são desmantelados, que eles são bagunceiros. E você fica dizendo isso dentro da sua casa o tempo todo e os seus filhos vão absorvendo isso. Você é esposa que fica dizendo ao seu marido que ele é bagunceiro, que ele pode até ser. Mas você não precisa ficar reafirmando isso o tempo todo. E se você quiser que ele mude. Porque a tua palavra, ela tem poder. A tua palavra, ela tem poder. Escuta aqui o que eu vou dizer, deixa eu abrir um parênteses para eu contar um testemunho pessoal. Um dia desses, eu estava conversando com uma pessoa amiga minha, que eu amo demais, né? E eu estava falando, a gente estava falando dos maridos da gente. E ela falou, não, porque meu esposo, ele é bagunceiro. Ele faz isso, faz aquilo. A maioria dos maridos são, na verdade, muitos, 99,999%. E aí, eu não sei, eu estava num dia bom, eu disse a ela, e o pastor Júnior estava do lado. Aí eu disse a ela, mas o pastor Júnior não é muito não, não acho que ele é. Alguma vez ou outra, também, eu também jogo, quando eu estou atrasada, eu jogo a toalha em cima da cama, deixo lá. Uma coisa ou outra, solto o sapato na sala, normal. Mas eu não... Ele não é bagunceiro, não. Ele pode até ser, mas eu disse isso. E o pastor Júnior escutou. E depois ele veio falar para mim. Ele, amor, eu fiquei tão feliz quando você disse aquilo, porque eu achava que eu era o maior bagunceiro do planeta Terra. Eu achava que eu... Sabe que agora, toda vez que eu chego e eu vou fazer alguma coisa, eu já penso naquilo que você falou. E aí eu digo, eu não sou bagunceiro. Aí eu pego minhas coisinhas e eu tento colocar no lugar certo. Porque você falou aquilo, então, eu acreditar numa coisa e eu não acreditei mais. Vejo o poder da nossa palavra. Você está entendendo, mulher? E ele disse, ó, minha roupa que está lá no banheiro, olha aqui. Ele chegou com a roupa na mão. Amado, é uma coisa prática e simples e que você tem que botar em prática. Entendeu? Você não pode estar reafirmando comportamentos negativos das pessoas. Eu estou falando de Gideão. Gideão acreditava em algo. Por conta das circunstâncias. E você, talvez esteja acreditando em algo que você não é. Ou fazendo as pessoas acreditarem em algo. Seus filhos são crianças normais. Toda criança bagunça. Toda criança brinca. Toda criança. Também é difícil uma criança que ama estudar. Aí você fica, ah, você não gosta de estudar. Você é descomprometido. Você não tem responsabilidade com nada. Eita, Deus. Deus está falando. Deus está falando. Mude essas palavras. Se você quer que as atitudes mudem. Mude a sua palavra, minha irmã. Para. Para de repetir isso. Para de repetir para você mesmo que o seu pastor não traz uma palavra boa. Que a sua igreja não é uma boa igreja. Que a sua dirigente não é uma mulher de Deus. Ah, como eu queria que aquele culto fosse assim, 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 mas não é, não é, não é. Ô, gente, vai buscar o Senhor e diz, Deus me usa. Porque eu estou sentindo falta disso e disso e disso na minha igreja. Eu quero ser usada para preencher esse vazio na igreja. Mas de que adianta você ficar falando da dirigente, do pastor, das pessoas lá da igreja que estão muito mais empenhadas do que você em fazer alguma coisa? Aí fica aí reclamando da igreja, porque o sermão não foi bom, porque o louvor é desafinado, né? Um dia desse eu estava na igreja, aí a comissão, o grupo foi cantar um hino. Aí eu disse, ah, mas que hino que escolheram, meu Deus? Aí eu mesmo me repreendi, eu disse, é, por que eu não estava aqui no ensaio? Por que eu não estava empenhada? Não estava. Eu podia estar no ensaio para dizer assim, não é bom, vamos botar outro hino. Você está entendendo que a gente fica reclamando de tudo e não faz nada? Deus está dizendo, pare de reclamar e faça alguma coisa. Deixe-se ser usado por Deus e pare de ser usado pelo diabo. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Gideão acreditava que ele era, mas Deus veio, chegou para mudar a imagem dele na mente dele mesmo. Você é valoroso. Você é valorosa. Senhor, eu sou menor, eu vou te usar, Gideão. Eu vou te usar, Gideão. Eita! Mas, Senhor, eu passei minha infância inteira sendo chamada de burro, de ingrato, de danado. Eu fui chamada de tudo que não presta. E aí eu absorvi isso tudo. Era tanto não, era tão apada que eu levei. Senhor, hoje eu sou uma criança toda... Oh, perdão. Eu fui uma criança muito complicada e agora eu sou um adulto também. Eu não... Senhor, tenha misericórdia em mim. Deus está dizendo, valente, você não é um coitadinho, você não é um sofredor, você não é um esquecido. Eita, Jesus! Tem coisa grande para você. Tem coisa grande para você. E sabe que Deus usa os pequenininhos mesmo? A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Você precisa entender que com Deus é diferente. O problema é se você quiser ir sozinho, sem a ajuda de Deus, sem a direção dEle, sem Ele na frente, aí você vai... É, na força da emoção. Aí você se acaba, meu irmão, não vai assim não. Mas quando você vai com Deus, Ele pega os pequenininhos lá. Lembra Davi? Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas visas, desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. 1 Coríntios 1, 27 e 29. E por fim, querido, se lembre sempre que Deus está com você. A coisa mais importante que você tem que saber na sua caminhada é que Deus não vai te abandonar nas horas difíceis. Deus, Ele fala aqui, olha, Gideão, eu vou estar com você. Deus está dizendo, eu estarei com você, minha filha. Eu estarei com você, você vai derrotar todos os inimigos, Midianitas, como se fosse um só homem. Pá! Morreu. Ah, Deus está dizendo assim, você vai derrotar com tanta facilidade esse problema, como se fosse um só homem. Você vai dizer, como é que isso aconteceu? É porque foi Deus, não foi você. Deus pegou um homem desanimado e tornou um dos maiores guerreiros que já existiu. Aleluia! Glória a Deus! Deus pegou um homem desanimado, cabado por dentro, estraçalhado emocionalmente. E fez com que Ele se tornasse um dos maiores guerreiros. A gente olha para Gideão, né? Aquele hino mais... Gideão, né? Somente os 300, mais 300 com buzina. 300, que aí a gente vê Gideão, pá, pá, pá. Aquela coisa, guerreiro e tal. Muita gente não sabe dessa história de Gideão, porque ele se achava um zé ninguém. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Lá na frente. Ninguém vai nem lembrar da tua história de hoje. Aleluia! Mas olha, é só para quem tem fé. Quem tem fé vai receber essa palavra. Quando você vencer essa batalha. Quando você alcançar, ninguém nem vai lembrar dessa história lá, que você estava escondidinho, malhando trigo no lagar, com medo dos midianitas. Só vai ver o Gideão lá, com os 300, arrebentando, quebrando tudo, vencendo os midianitas. E o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Você vai se tornar um dos maiores guerreiros que já existiu na face da terra. É só você querer, é só você acreditar, é só você buscar forças em Deus. Oh, aleluia! Não desista da batalha. Não desista da batalha. Mantenha-se fiel. Mantenha-se fiel.